Qual o caminho, doutor Gonzalo, para a gente não ver isso que a reportagem trouxe? Em parte foi colocado, o primeiro, o caminho é que as instituições de saúde têm que se colocar a serviço da possibilidade de errar, porque todos nós erramos. Então, esse movimento aí, salve 5 milhões de vidas, que é a estimativa de mortes por ano pelo processo de assistência à saúde, aqui no Brasil, sei lá, 150 mil pessoas morrem por ano por problemas de assistência médica, como o caso dessa criança aí. Primeiro, os hospitais e os estabelecimentos de saúde, de uma forma geral, têm que ter programas voltados para identificar eventos adversos, explicar os eventos adversos e corrigir. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é que, nesse processo, e desde 2013 a Anvisa tem colocado isso, nós temos que envolver os pacientes. Não adianta o paciente só sair reclamando. Tem que haver um ambiente dentro das instituições de saúde para apurar os eventuais erros, porque acontecem os erros. E os pacientes, nesse caso a mãe, estava vendo o que estava acontecendo, só que ela não foi escutada. Ela falou, não me escutaram. Se tivessem escutado, talvez esse drama desse filho fosse um pouco menor. Dificilmente seria totalmente evitado. Agora, doutor Gonçalo, sabemos que há falta, a carência de médicos Brasil afora, mas abrir cursos sem qualidade também não resolve. Não, é lógico que nós temos um problema de formação de recursos humanos, de formação das nossas instituições que estão aí fazendo residência médica, residência muito profissional, nós temos que melhorar tudo isso. Agora, o problema específico da hiatrogênese, ou seja, produzir doença, hiatrogênese em grego é produzir doença. Nós, enquanto tentamos salvar as pessoas, produzimos doença. E essa doença mata, como aconteceu com aquele menino. Ele está daquele jeito porque ele foi mal atendido no parto. Então, eu estava atendendo e criei uma doença que não tinha que criar. Então, quando isso acontece, isso tem que ser identificado e tem que ser corrigido. Esse que é o ambiente que nós temos que levar para os hospitais. Sinto que fazer mais uma lei não vai dar em nada. Vamos ter mais uma lei. Amém. O que nós temos que ter é, de novo, o Ministério da Saúde tem que se movimentar e tem que ser mais exigente em que as instituições de saúde, particularmente aquelas que prestam serviço para o SUS, tenham serviços voltados para identificar eventos adversos e corrigir para que eles não voltem a ocorrer. Obrigado. Obrigado.